Jornal de Mato Grosso, oferecimento 3.5 e Ariel, sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo e SIC Construção, construindo ideias. Hoje na primeira reportagem da série Síndromes, você vai conhecer pessoas que tem uma preocupação excessiva com a saúde. Muitas vezes sem saber, elas são portadoras de um transtorno, a hipocondria. Débora é arquiteta e trabalha muitas horas em frente ao computador. Ela conta que começou a sentir dor de cabeça com muita frequência e o médico recomendou o remédio que ela carrega na carteira para não ter perigo de esquecer. Como não suporta sentir dor e tem medo de adoecer, quando viaja, sempre carrega também a caixinha de remédios. Ah, remédio para dor de cabeça, né? Normal, remédio para infecção urinária, dor de garganta, uma gripe, para não correr o risco. Porque a gente sai de um lugar para o outro, geralmente tem uma queda de temperatura e eu vou muito para o sul. Então eu saio daqui com 40 graus, chego lá com 12. Aí não tem corpo que aguente, né? Algumas pessoas têm uma intensa preocupação com a saúde. Basta sentir uma dorzinha que já tomam um remédio, procuram um médico ou correm para a internet para pesquisar doenças com tais sintomas. Atitudes assim podem significar hipocondria. Um transtorno que nem sempre é percebido facilmente. Hipocondria é mais ou menos assim, vamos dar um exemplo. Se você está conversando com uma pessoa que tem um transtorno hipocondríaco e você fala, por exemplo, Ah, olha, ontem eu tive uma dor de cabeça. Ele já imediatamente começa a sentir a dor de cabeça. Porque na verdade ele não é delírio, não é assim, é um psê da doença. Ele sente, é corporal, né? Então ele vai ser sempre tendente a ter sintomas doentio. Segundo estudos realizados por especialistas, 5% das queixas que levam uma pessoa ao médico são casos de hipocondria. Os problemas do dia a dia tornam algumas pessoas ansiosas e mais sensíveis. E nesses momentos, a mente acaba potencializando e até criando dores e sintomas de doenças que não existem. Qual é o tratamento para hipocondria e para outros transtornos semelhantes, né? Que são transtornos na área psíquica e de pensamentos. É que procure, né? Primeiramente, um psicólogo, um terapeuta. E depois, esse terapeuta vai avaliar o nível dessa ansiedade, o nível que está se comprometido, essa pessoa, para que indique para um psiquiatra. Obrigado. Obrigado.